Fala galera, o Drops de Jogos, assim como a Rede Progressista de Games, participou de uma palestra com o Sesc Avenida Paulista e a gente tá publicando recortes aqui no nosso canal. Curte o vídeo e compartilha porque a gente entrevistou o grande Henrique Sampaio do podcast Código do Caos, primeiro contato, jornalista com vasta experiência, em que ele falou um pouco da situação do mercado de games após casos de crunch time, após vários problemas que ocorreram e uma reportagem que ele fez para o site Overloader a respeito da Sierra. Eu fiz essa palestra com mediação da Erika Caramelo, nós que somos integrantes da Rede Progressista de Games que elaborou a cartilha Lula Play. Vamos ver juntos esse trechinho da palestra e agradeço novamente ao Sesc Avenida Paulista por autorizar a gente a fazer esse corte. Consegui lembrar, mas tô aqui, tô disponível para o que vocês quiserem. Quer fazer a pergunta, Erika? Porque eu tenho uma. Bora, começa. Afinal de contas, o código do caos, o logo vem de um emoji de bate-papo mesmo? É basicamente aquele emoji derretendo, sabe? É o emoji derretendo. Eu acho que ele representa muito bem os nossos tempos atualmente. Eu acho que ele, inclusive, foi eleito emoji de 2023, se eu não me engano. Agora, atualmente, a gente tem isso, né? Todo ano a gente escolhe... Alguém elege o emoji do ano. Vamos começar, então, com as perguntas aí da área, né? Como é que você vê o cenário aí de games? Até, Rik, você tem um texto que eu gosto muito, que é do Sierra Entertainment, né? Que ali fala justamente de como a indústria de games foi moldando também para atender outras indústrias. No caso da década de 80, que você tinha muitos jogos ainda com narrativas, RPGs, né? E tal, para a década de 90, que a gente encontra a indústria bélica predominando dentro da área de games. E também a questão, até mesmo, dos homens, né? Quando a gente vê que antes tinham muitas mulheres desenvolvendo jogos e tem uma predominância dessas pautas. Mais uma vez, outra indústria atravessando a indústria de games. Como que você vê esse cenário, né? De antes, né? Do que aconteceu com a grande indústria, principalmente americana. E você vê reflexos disso agora aqui no Brasil? Todo esse cenário que a gente foi trazendo aí de... De... Curch Time, de propriedade intelectual, de grandes monopólios. Como você enxerga isso, né? É interessante fazer... Olhar para trás para tentar enxergar o que a gente está vivendo no presente, né? Porque, no passado, a gente tinha o videogame sendo tratado de uma forma muito diferente. A própria indústria se estabelecendo de maneiras muito diferentes e muito diversas, até a exemplo da própria Sierra. E a gente olhar para hoje e ver o que virou, né? E como essas indústrias começaram a... Se canibalizar e se tornou essa coisa tão grande. Nos anos 80, isso estava começando, né? Então, a gente tinha uma indústria em uma fase muito inicial. Você tinha já algumas empresas já estabelecidas, como a Atari, por exemplo, né? Que basicamente foi o Kickstart, assim, foi o... Deslanchou, basicamente, a indústria de videogames. Especialmente no Ocidente, né? Mas, de certa forma, sim, né? Eu acho que no mundo inteiro, na verdade, você tem ali alguns primeiros casos, né? O Odyssey e alguns arcades. Mas, quando a gente fala de videogame, né? Videogame, propriamente dito, você tem no Ocidente, Atari. No Oriente, você tem a Nintendo, basicamente. E, além daquele momento, é interessante porque a Sierra, por exemplo, ela surge como uma empresa voltada para computadores, né? Mas trazendo já uma perspectiva que não era centrada só no homem. No homem branco, cis, heterossexual, né? Então, você tinha uma mulher que era uma designer, que estava construindo jogos e que tinha um papel de liderança. E, a partir daí, você tem... Era um casal, né? Era ela e o seu marido. Então, ele assumindo ele papéis mais da programação e também de gerenciamento. E ela assumindo papéis mais criativos. E, a partir daí, você tem o estabelecimento de uma empresa que acaba se tornando muito grande nos anos 80 e até o começo dos anos 90. que passa a criar uma indústria ali naquela região da Califórnia muito a partir dessa ideia de gênero mesmo. Então, ela contratando, ela chamando outras mulheres que assumiam papéis criativos de roteiro, de escrita, de arte. Mas, ainda assim, você tinha também... Isso que eu acho muito interessante. Você também tinha homens fazendo jogos, inclusive jogos com textos até, digamos, um pouco machistas. Você tem ali, por exemplo, a série do Leisure Sweet Larry, né? Que era um jogo de comédia, meio erótica, mais para adultos, mas que tinha bastante desse humor machista da época. Mas, ainda assim, eu achava interessante porque você tinha essa diversidade. Eu acho que também vale pontuar que, nessa época, por mais que você tinha a Sierra mostrando essa realidade em que você conseguia construir uma empresa sem necessariamente ter toda essa cultura, que as empresas hoje, elas promovem, que é essa cultura da diversidade, que às vezes é só uma fachada, né? Naquela época era uma coisa, digamos, mais espontânea, né? Quando vinha da Sierra. Mas já existia, assim, também um mercado bastante masculino, né? Até como herança dos jogos enquanto produto militar, né? Porque o videogame, ele tem essa origem, né? Ele surge da tecnologia norte-americana de guerra, assim como a própria internet, né? A tecnologia em geral. A tecnologia norte-americana em geral, né? Os Estados Unidos, ele, como um país que enriqueceu muito por conta da guerra e desenvolveu os seus produtos de tecnologia em função da guerra, você tem esses produtos hoje que a gente usa no dia a dia que foram produtos da guerra, basicamente, né? Então, internet, computadores, videogames. E como consequência disso, muitos jogos, já nos anos 80, já eram muito militares. Então, se você fosse numa loja de computadores, jogos de computadores, você ia ver ali dezenas de simuladores de avião, de tanque, de submarino, né? Jogos de estratégia, que vinham muito desse histórico mesmo, né? Dessas relações, inclusive, pré-videogames, lá dos anos 50, dos anos 40, de think tanks estratégicos, já pensando em guerra mesmo, mas utilizando o jogo dentro desses contextos de simulação. Então, é interessante que o videogame, enquanto cultura, ele começa a carregar essa questão da diversidade nos anos 80. Na própria Atari, você tinha desenvolvedoras de jogos, né? A desenvolvedora do River Raid, por exemplo, que é um jogo muito famoso. Foi uma desenvolvedora consagrada naquela época. E você tinha também a Atari promovendo jogos para a família, para mulheres. Então, você tinha jogos voltados ao público feminino, você tinha jogos voltados para a família como um todo, né? Não só para o homem. E é quando a Nintendo chega nos Estados Unidos, né? Depois desse crash nos Estados Unidos, né? Que foi um momento em que, por conta até de uma sobrecarga de jogos, jogos de baixa qualidade, você teve ali uma estagnação da indústria, que quebrou essa indústria nos Estados Unidos. O crash de 1980, né? Que você está falando. De 1983, exatamente. E quando a Nintendo, ela decide se estabelecer nos Estados Unidos, depois desse momento, né? Para ela conseguir convencer as pessoas a colocar de novo um videogame dentro de casa, num momento em que as pessoas já não acreditavam mais em videogames, né? Já viam isso como um produto ultrapassado ou ruim, ela decide se aproximar do mercado de brinquedos, que estava mais solidificado, e que tinha também essa segmentação por gênero, né? Então, ela acaba introduzindo o videogame como um produto de menino, e isso acaba incutindo na indústria de games, que até então era uma indústria que carregava um pouco dessa diversidade, acaba incutindo um pouco dessa questão de gênero que a gente vê até hoje, né? Que a gente tenta desconstruir até hoje, que a ideia de que videogames eram coisas de menino, né? Naquela época, especialmente de crianças, né? Coisa que já, quando a gente fala de jogos de computador, já não era tão solidificado assim, né? Já era pensado, a gente já tinha jogos voltados para o público adulto. Não que não eram necessariamente eróticos, mas eram jogos pensados para um público mais maduro. E daí, nos anos 90, você tem toda essa... Uma construção a partir desse conceito, né? De que videogame é uma coisa de menino, e o marketing acabava reforçando isso muito fortemente, esses meninos acabam virando adolescentes, então os jogos também vão acompanhando essa tendência de embutir um pouco mais de violência, um pouco mais de erotismo, uma coisa mais voltada para esse público adolescente, com os nervos à flor da pele, os hormônios. Então, os jogos eram mais intentos, mais extremos, mais radicais. Então, você vê ali também, que a própria Érica falou, né? Dessa militarização, você vê uma intensificação desses temas, dessa... Até do sexismo, né? O que acaba se tornando... Acaba, eventualmente, se tornando um grande problema, porque você cria... Você parece que reforça, né? Uma série de ideias a partir dessa cultura que estava sendo promovida também pelas revistas. A gente não tinha internet ali nos anos 90, né? Ou, pelo menos, ela estava começando, então não tinha internet tão acessível. Então, as revistas acabam promovendo muito, né? Essa ideia de que videogame é uma coisa de menino, é uma coisa voltada para esse público. Inclusive, não observada por fora, né? Era só... Você pega revistas hoje, a gente fica... Revistas dessa época, né? Dos anos 2000, por exemplo, ali, começo de 2001, a gente fica um pouco chocado como era... Os textos, né? Os textos e as imagens... Era horroroso. Era muito... Era muito explícito, assim. Era muito machista. As mulheres eram todas objetificadas. Era muito... Era muito juvenil, né? A gente... A gente... Obrigado.